Lula é líder disparado em recebimentos do fundo eleitoral. Veja a top 10. Rafael Neves preparou essa reportagem. Vale lembrar que desde que começou a ser repassado aos partidos, este mês o PT já repassou quase 67 milhões de reais desse recurso para a campanha do ex-presidente Lula ao Planalto. Entre os postulantes a cargos majoritários, presidente, governador e senador, o segundo colocado é Alexandre Calil, do PSD, candidato ao governo de Minas. Recebeu 16 milhões. O presidente Bolsonaro, o maior concorrente do petista, arrecadou até agora 5 milhões. Quem mais recebeu até o momento? E aí tem aqui as 10 candidaturas que mais receberam valores do fundo eleitoral. Lula, candidato a presidente do PT. Alexandre Calil, candidato a governador em Minas do PSDB. Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo pelo PT. Marcelo Freixo, candidato ao governo do Rio pelo PSB. Onyx Lorenzoni, candidato a governador no Rio Grande do Sul pelo PL. Danilo Cabral, candidato a governador em Pernambuco pelo PSB. Fátima Bezerra, candidata a governadora pelo PT. Também tem Carlos Brandão, Jair Bolsonaro e Simone Tebet. E aí a matéria explica certinho para vocês esses detalhes. Está tudo no nosso site. Fátima Bezerra, candidato a governador no Rio Grande do Sul. Fátima Bezerra, candidato a governador no Rio Grande do Sul. Obrigado.